...e nós falamos dos mortos, nomeadamente dos do corpo humano, mas podemos usar os outros modelos animais para poder chegar também ao nosso. Há alturas também, em diferentes graus de qualidade, em que comparamos animais e comparamos sistemas, e o peixe é também um bom modelo. Portanto, há aqui várias facetas que nós podemos aproveitar com as nossas utilidades. Ora, qual é que é a missão deste programa? A missão é sensibilizar para a importância do oceano, como eu já pedi, é estimular o interesse pela ciência e é promover uma nova geração de cientistas. Esta missão final é particularmente importante, porque, como sabem, existe um déficit muito grande de interesse pelas carreiras científicas. As crianças, os alunos, acham que a ciência é para pessoas muito inteligentes, para pessoas muito sabidas, é muito difícil, é muito complexo, e, portanto, não é verba facilmente para estas áreas. E nós queremos, precisamente, desmistificar essa ideia. queremos mostrar o que é de atividades simples, propostas simples, que não é assim tão complicado. E, ao mesmo tempo, estamos a estimular a própria curiosidade natural que elas têm. As perguntas que elas próprias fazem, como já foi mencionado anteriormente. Portanto, usamos isto a nosso favor. Em termos de objetivos, nós pretendemos levar o mar para dentro da sala de aula, mas também tornar certos espaços como laboratórios naturais, nomeadamente as praias ou o mercado. Tentamos estreitar a relação entre a comunidade científica e as escolas. Tentamos consciencializar para a consequência dos comportamentos humanos no oceano e, então, contribuir para a aletricia do oceano e aumentar para uma sociedade asumiracitiva, como já referi anteriormente. Através de estratégias. As nossas atividades são sempre divididas em dois componentes. Temos sempre uma componente mais teórica, da abordagem do tema, e, depois, uma componente mais prática, que pode passar por atividades investigativas, por atividades práticas, atividades experimentais, atividades laboratoriais, jogos interativos, caixas de mistério, contos de histórias, que são sempre uma boa ferramenta, nomeadamente para os grupos mais pequenos, e projetos escolares, que as próprias escolas nos podem propor. Aliás, o vídeo que nós passamos aqui, que eu passei aqui, é um vídeo que resulta de um projeto que nós tivemos, com o agrupamento de escolas de Alvalar, e que envolveu oito turmas, desde o primeiro ciclo até o ensino ocupacional, e que envolveu diversos disciplinas, tal e qual, como aqui já foi referido, disciplinas desde português, às ciências, à geografia, às artes plásticas, e desenvolvemos um projeto anual, que foi muito interessante, e que envolveu a própria Junta de Freire, que se via a Câmara Municipal de Lisboa, que envolveu o Cintas ao Mercado, que envolveu o Desenvolvimento da Divina à Lens Sala da Aula, uma mini-conferência para eles forçarem, os alunos forçarem a experiência de serem investigadores, tal e qual, como os investigadores à série, portanto, também envolvemos este tipo de projetos, desde que haja vontade desse lado, e sabemos que às vezes não se sentem tão à vontade, uma área que disponibiliza-se para vos dar este apoio. Em termos, nós não funcionamos só, não publicamos só para as escolas, e portanto, há, embora vocês tenham, como professores, tenham um papel importante ao nível escolar, obviamente também têm as vossas famílias, e também têm os vossos filhos, e também têm os vossos netos, sobrinhos, etc., portanto, nós desenvolvemos também um conjunto de atividades diversificadas, aproveitando parcerias com centros de Ciência Viva, com a Agência Ciência Viva, com universidades, faculdades, isto serve de exemplo também para vós, que podem procurar essas parcerias, junto de várias instituições, que muitas vezes vocês não estão a ver que têm disponibilidade para vos acolher, mas têm, se procurarem, vão ver que se calhar têm. E é através destas parcerias que nós tentamos chegar a um público mais baixo. E temos desenvolvido várias iniciativas, como estas que estão aqui, que estou aqui a mostrar, e outras, como a Noite Europeia dos Investidores, talvez uma que já tenham ouvido falar, e que normalmente já desenvolvem em setembro. Nós também efetuamos avaliação, tal e qual como vós, como vocês também têm que ver aos vossos alunos para perceber se os conteúdos estão a ser apreendidos. Nós aqui fazemos a avaliação por dois objetivos principais. Uma é para a avaliação da apreciação das atividades, para sabermos o que é que temos que adaptar e poderá, mas, por outro lado, também para perceber um bocadinho se a informação está a passar. Gostávamos um bocadinho também de desenvolver esta área, nomeadamente na avaliação de impacto, para saber realmente se as nossas atividades estão a aturar com os elementos, mas nem sempre é fácil, nomeadamente, quando as atividades são muito pontuais e ocorrem numa hora ou numa hora e meia. Mas em projetos mais longos, é possível perceber um bocadinho melhor e fazer esta avaliação de impacto. E aqui ficam algumas das observações e comentários que os nossos alunos, os vossos alunos, fizeram ao participarem nas nossas atividades. E isto vai um bocadinho de encontro ao tema da própria sessão. Que impacto é que realmente estas atividades fora e dentro da sala de aula tenham? Que relações podemos tirar? Será que vale mesmo a pena apostar nelas? Eu acho que sim. Acho que, por estas afirmações que aqui temos, convenimos que sim. Gostei de mexer nos órgãos do peixe, descobrir o género, viver à lupa e ao microscópio. Já falei género, este aluno do quarto ano após a sessão. Gostei de manusear material biológico fresco, um aluno de 19 anos. Gostei de aprender sobre como é a vida marinha, um aluno de 19 anos. Gostei de tomar consciência dos efeitos das nossas escolhas nos ecossistemas. Um aluno do sétimo ano. Gostei de saber como se vê a idade de um peixe, um aluno do terceiro ano. Sabem como é que se vê a idade de um peixe. Têm de vir ao nosso porkchop, mas não se visitar. Onde é que estão? Eu achei curiosa esta observação. Gostei de trabalhar em grupo. Um aluno que numa atividade nossa diz que gostou de trabalhar em grupo. Acho que é um bocadinho indicativo de que eventualmente o ensino a que ele está sujeito é demasiado dispositivo. Transmitivo, como falou. Pouco interativo, pouco relacionado com a experimentação, relacionado com aquilo que são as suas próprias concepções, as suas próprias ideias. Gostei de mexer nos instrumentos. Nós muitas vezes chegamos às escolas do secundário em que os alunos nunca observaram que uma lupa, nunca observaram que um microscópio. Nossas escolas no Prato Parque do Sulac estão super equipadas, mais e bem equipadas que o meu próprio laboratório. E nunca, porque os professores não sabem trabalhar por microscópio. Não sabem o que é que eu tenho de pôr debaixo do microscópio para poderem explorar melhor a cada equipamento. Quanto ao começo, alguns professores, nós temos participado também e desenvolvido a ações de formação para professores e aqui estão algumas das observações que nos fizeram chegar. A informação científica foi muito interessante e prática. Gostei da potencialidade de conselhos que se podem explorar a partir da observação do CLEIS. Gostei das curiosidades científicas transmitidas sobre os cursos de vescículas. Gostei da perspectiva económica de gestão dos ecossistemas. Gostei da utilização de estratégias diversificadas para diferentes idades. Contribuiu para a escolha da futura profissão. Eu acho que isto é também muito importante e para nós em particular, uma das nossas missões é cativar alunos das carreiras científicas. Ter um professor que nos identifique a isto como uma das mais valias das nossas atividades significa que nós de alguma forma estamos a chegar lá. E porque isto é suposto ser um debate e não aqui apenas uma apresentação, divulgação sem comunicação, eu deixo estas perguntas para o debate precisamente. Como é que podemos melhorar a lita-se do Oceano em Portugal? Fomentando mais atividades laboratoriais? Diminuir a sobrecarga dos programas para dar mais tempo para que possam ser desenvolvidos os trabalhos de projeto? Tal e qual que uma colega já falou. Aumentar o financiamento para projetos e iniciativas nesta área? Disponibilizar mais formação para os professores? Será que precisam de mais formação? Será que precisam de mais divulgação de atividades deste género para que possam recorrer a elas? E como é que nós fazemos chegar estas atividades a vós? É porque nós sabemos que as escolas são inundadas de atividades, mas depois aquelas que realmente conseguem fazer são mais producidas. Será que devemos também aumentar a participação dos investigadores? Isto não é o Mar de Rosas. Aquele grupo inicial que eu apresentei aqui é pequeno, onde nós somos 500. Portanto, não temos, às vezes, muitos investigadores com disponibilidade para participarem neste tipo de atividades. Pronto, são algumas das questões que deixem aberto, porque depois podemos lançar um debate. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada pela vossa atenção. A Patrícia foi comissária de várias exposições científicas e coordenou diversos projetos relacionados com a divulgação da natureza e biodiversidade. Atualmente é responsável pelo Programa de Inferência e de Exposição de Insectos em Ordem e pela implementação da Redes de Estações da Biodiversidade. Em 2014, coordenou o Gabinete de Comunicação no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Procurador de Ciências da Universidade de Lisboa. E atualmente é bolseira de pós-doutoramento nesse mesmo centro. Muito obrigada, Patrícia, pela sua presença. Sim, obrigada. É um mais propósito de biologia da conservação. Os investigadores rapidamente percebem que não podem estar afastados da sociedade. É. E portanto, nós temos que exercer a nossa atividade de investigadores ligados à sociedade. Eu queria, outro ponto que até chamar a atenção, é que a crise da biodiversidade é uma séria ameaça. Há a manutenção da vida como nós conhecemos e há quem diga a própria subvivência da espécie humana e isso ainda por cima agravado com o problema das alterações climáticas. Portanto, este problema não é dos investigadores, e há centenas, milhares de investigadores em Portugal muito a trabalhar sobre este problema, mas é um problema da sociedade, é um problema de todos nós e isso tem, obrigatoriamente, que incluir a comunidade escolar. Tem que incluir, tem que estar presente nos programas curriculares e nas experiências, tanto dentro da aula como de fora da aula. Isto era a segunda ideia que eu queria deixar. Depois, a minha especialização, a minha trajetória e o meu trabalho tem muito a ver, como vocês viram, pela síntese do meu CIDI, a uma parcela da biodiversidade, que são os insetos. E os insetos, então, se falamos, é evidente que o mar também está a muito trabalhar, a biodiversidade há muito a trabalhar, mas, se calhar, dentro da biodiversidade, os insetos são, de facto, um esquecido, um dos... são sempre um grupo, completamente, ou muitas vezes, há uma grande lacuna de insetos. E isso reflete-se nos programas curriculares, nas ofertas de atividades fora de contexto curricular, em todos os níveis de ensino, e eu aqui falo também do universitário. Não é só o ensino de base, o ensino secundário, mas também no ensino universitário há muito esse problema de tratar os insetos. E porquê os insetos? Porque os insetos são, de facto, sem insetos, não há ecossistemas terrestres, e aqui falo dos terrestres, que sejam saudáveis, a consequência da perda de insetos, da perda acentuar de espécies de insetos, são completamente, atualmente, com o nosso nível de conhecimento, imprevisíveis para o funcionamento dos ecossistemas. A produção de alimentos, tudo depende, se nós pensarmos, se fomos por setores, a vida, o funcionamento, a nossa vida, depende da preservação de insetos. E isso era outra mensagem que eu queria deixar. Eles estão envolvidos em o que se chama agora nos serviços de ecossistemas fundamentais, por exemplo, de competição do solo, não é? Não há de competição do solo se não houver insetos. Talvez o mais que isso seja a organização. Isso é o que as pessoas normalmente associam aos insetos em organização. E isso implica, nós não temos maçãs para comer, peras para comer, de facto, influi e de uma maneira determinante a nossa vida. A qualidade da água, a decomposição da matéria orgânica na água, feita, maioridade, por insetos. E, claro, estão na base das cadeias tróficas de todo, qualquer ecossistema, portanto, vamos deixar de ter toda a biodiversidade por aí em cima, em que os vertebrados e os vertebrados famosos e a biodiversidade famosa são os mamíferos e as aves. Portanto, eu queria deixar estas ideias. E, portanto, é a minha opinião, e gostava de ter a vossa a partir de agora, e que eu disse a esta para mais uma presença, é que é imperativo, é essencial, que a biodiversidade, de uma maneira geral, e os insetos, que são, talvez, 80%, que são 80% dela, e isto é o lugar de terrestres, que estejam presentes nos problemas curriculares, nas experiências curriculares, como eu disse, tanto dentro como fora da água. Mas é evidente, mas é evidente também, que a melhor maneira de desenvolver a aprendizagem da biodiversidade é um contacto direto com a natureza, ou seja, é sair da sala de aula. E o que é muito importante, na minha opinião, e como também já vimos nas apresentações anteriores, que é os alunos poderem experimentar, sentir, ver, observar, contribuir, e aqui uma coisa muito importante é contribuir para o conhecimento da biodiversidade. Eu dou muita, muito, valorizo muito, e isso é, para mim, muito importante no meu trabalho, é que o trabalho que os alunos fazem na biodiversidade, e no meu caso, com insetos, é que essa experiência seja útil para todos, tenham um reflexo no aumento do conhecimento da ciência. Portanto, há já aqui uma ligação entre a aprendizagem dos alunos e os resultados que podem ser utilizados para a investigação. Portanto, de uma forma participativa, e não só termina ali naquela experiência, mas isto tem um resultado prático e que seja um contributo para a própria ciência. E, portanto, utilizando mais a partir, claro que isto é tudo muito mais fácil fazer fora d'água. E fora d'água, também, como já disse aqui, pode ser no pátio da escola, que os insetos estão em todo lado, e, portanto, estão com certeza no pátio das escolas ou da natureza. Vou terminar só dando alguns exemplos de experiências que nós já fizemos, a seguir estes princípios, e que com escolas, e com escolas, e com o público em geral, em que isto se manifesta. Começámos com uma iniciativa muito simples, que chamámos o dia das brilhetas nas escolas, em que estabelecemos contactos com as escolas, enviámos guias, um dia de campo com as brilhetas mais comuns, portanto, aquelas que era fácil de identificar, e estes foram os professores que desenvolveram, saíram com a turma ao exterior, e fizeram as suas observações das brilhetas. a identificar as espécies, daquelas, nós tínhamos 30 comuns, daquelas que já estavam mesmo a fazer, registro de observações, de biodiversidade e imunibilização, que é tão importante para nós percebermos ação do que nós temos. Tivemos em cada ano aproximadamente 6 escolas a participar, e 9 mil alunos a participar. De um ano, nós recolhemos para a nossa base de dados sobre brilhetas, que é uma coisa que nos indica, que é importante, e porque são um meio indicador da qualidade do ambiente, 4.253 registros de observações feitos pelos alunos, em cada uma das escolas, em que se eu comeu um programa nacional, conseguimos ter um espelho de diversidade e de utilização dos brilhetas ao nível nacional. E foram os alunos que fizeram isto, e isto também para mim, para o meu grupo de investigação, são dados científicos valentes. Outros que eu gostaria de falar, e se calhar já ouviu-me a falar, era o lagartagens, a estufa, a primeira estufa de brilhetas da fábrica europeia, que criou ao público, no jardim do Tânico, da Universidade de Lisboa, no Museu Nacional de Estabilidade e da Ciência. Uma estufa pequenina, em que nós recriámos um ecossistema eiterrâneo, com a nossa flora, e fizemos criação de brilhetas, em que as brilhetas dentro da estufa, em que as pessoas estavam em contato com as várias fases de vida das brilhetas, os cocos, os lagartas, e viam as brilhetas vivas dentro da estufa. E aqui nós preparámos um ato de pedagógico para todos os níveis de ensino, dado que fazíamos alterações-forçando o nível, que se chamava Quem come quem o lagartagens? E foi que nós íamos trabalhar com os alunos a explorar as cadeias tráficas que qualquer ecossistema tem. E, portanto, mas sempre com atividades práticas, os mais pequeninos, tivemos imensos, os índios em França, e alguns pequeninos, nos dámos para perguntar o que é que as plantas comem? O que é que? Primeiro, o que é que as plantas comem? E há água, há água. Então, cada um vai pegar no seu regador e vai, e então eles estavam a ajudar a regar o jardim do lagartagens. Depois, o que é? As plantas. Bem, bom, as plantas são de imensa diversidade. Primeiro, eles trouxeram as borboletas, não é? E na diversidade de acertos. Então, vocês vão procurar, dá aqui uma caixinha, e agora vão recolher, estou a todo o tempo, depois de mim, vão recolher os insetos e depois identificarmos os insetos. Quem come os insetos? Quem come os insetos? E vou agrafar-se nos produtos, nos produtos, nos produtos, nos produtos, como aranhas, ou como outros animais. E, portanto, desta forma, nós tivemos, num ano, 5 mil alunos a fazer esta pedida, nesta estufa. Só falar da exposição dos insetos em ordem, que é, outra vez, uma coisa muito prática. É uma exposição que não é bem. É uma exposição diferente, é um conceito diferente, muito participativo, em que começou em 2010 também no museu e depois está em 2012 e em 2012 e 2014 e continua a generar com a exposição que era de Castelo Rodrigo e esta exposição ensina qualquer pessoa que não sabe nada de biologia a identificar um inseto verdadeiro que recebe a entrada conservado em resina e identificar até à ordem através de uma chave hipotómica que é o que nós usamos para identificar qualquer organismo vivo e enfrentar-a no espaço. E, portanto, só se tem que observar, porque daqui explora-se muito, as pessoas têm que observar muito bem este autismo e perguntam tem asas membranosas? O seu inseto tem asas membranosas ou tem asas duras? Tem asas membranosas vir para a direita? Tem asas duras vir para a esquerda? E assim sucessivamente até encontrar a ordem a que pertence. Pronto, esta exposição tem tido muito êxito e eu fico contente e isso é também um dos meus objetivos é ser para diferentes públicos. Pode ser explorado para diferentes públicos. Neste momento estamos a fazer, a juntar os insetos em ordem às estações da biodiversidade, que são de luzes pedestres a marcar-se o terreno, também como por todo o país e agora queremos trabalhar com as escolas, com turmas, em que saímos da escola, vamos para fora da aula, fazer inventário, muitas vezes, são de sete, estas de sete. Obrigada. a sanção da biodiversidade. Bom, já estamos conversados, mas passava a falar sobre a organização, mas muito dos nossos, até que vocês foram bastante provocados, ouvi dizer que vocês não sabiam mudar muito dos cópicos, não saiam da escola, não faziam as coisas administrativas e eu quero ver desse lado a reação e a argumentação quanto a tudo isto, que eu sou uma alta censora dos professores, que vocês trabalham em mente, que têm imenso trabalho administrativo, que os alunos são instituídos e disciplinados, que devem se fazerem muitas coisas, bem que resolver muitos outros problemas. Portanto, eu creio que na parte final eu vou-vos aproveitar e quero ouvir os argumentos desse lado a defender a lindíssima profissão de ser professora de Portugal. Ora bem, e como comentadora cabe-me a pronunciar um pouco sobre estas quatro comunicações e eu irei a começar por relembrar que são quatro pessoas com experiências profissionais diferentes e isso regulou-se muito nas comunicações que elas apresentaram. Embora todas elas se prepararem, deram uma ênfase muito positiva às experiências educativas fora da sala de aula e dentro da sala de aula e regularam-nas como muito importantes para uma aprendizagem significativa dos alunos e para a promoção de várias competências que eu já vou referir. Eu começaria pela doutora Suzana Reis ela é professora no Instituto de Fórum de Técnico está habituadíssima a trabalhar com professores na formação inicial professores do ensino básico está ligada certamente à escola e comunica muito com os alunos da faixa etária do ensino básico e ela falou de aspectos positivos destas experiências educativas na sala de aula falou-nos da promoção da literacia científica falou de serem ótimas para se promover entre a disciplinaridade e disse também que ajudava a preparar os alunos para a vida aliás isto foi uma constante também das quatro apresentações mas o que eu ressalto de mais positivo na apresentação da doutora Suzana Reis foi ela ter valorizado imenso o alto importante no ensino das ciências que é ensinar aos alunos os processos científicos eu costumo dizer isto em várias comunicações que até à segunda metade do século XIX as ciências não faziam parte obrigatória do público ensinava-se aritmética e ensinava-se gramática e foram precisos investigadores que lembrarem que era preciso ensinar aos alunos o desenvolvimento de um determinado possível que era o possível científico e ensinar todos estes processos que questionaram impedir o problematizar mais construir hipóteses agrupar e portanto a ensinar ciências não é só de facto ensinar o conteúdo é promover o desenvolvimento de diversas competências mas nunca nos podemos esquecer de que nunca a doutora Suzana enfatizou e muito bem que é temos que promover as experiências educativas quando os alunos desenvolvem os processos científicos a seguir tivemos três comunicações de três investigadoras embora com perfis diferentes todas elas têm um trabalho muito forte voltado para a investigação como repararam todas elas também ligadas à educação científica ou como portadora ou tendo tido um postdoc ou fazendo divulgação nos centros onde trabalham ou nos centros de ciências unidas especificamente que também valorizaram estas experiências educativas num outro âmbito a doutora Suzana falou nas experiências formais certo? naquelas que estão na escala as outras três comunicadoras falaram essencialmente em experiências não formais como complemento da aprendizagem são duas atividades muito diferentes uma muito preocupada com as formalidades de cumprimento de metas e de desenvolvimento de competências que às vezes não estão escritas de uma forma tão explícita nas metas mas que têm de ser desenvolvidas as outras três falaram mais das questões de educação de levar até aos alunos outros conhecimentos seja de borboletas seja de questões do mar seja das florestas mas valorizaram também elas estas atividades não formais portanto vimos outras características achei muito importante na doutora Fernanda Bessa ter falado numa área que é a neurociência não sei se repararam ela diz que promove atividades biologia geologia o centro da geologia lá para variar a física aqui no exército e falou das neurociências uma área importantíssima na formação de professores e que está a ter algumas dificuldades de implementação essencialmente porque ela é nova e portanto tudo o que é novo tem sempre muitos obstáculos nós no mestrado do Porto já conseguimos ter as neurociências mas tenho-vos a dizer que foi uma luta com a agência de administração para termos essa cadeira e só estar co-opcionado no mestrado falaram as três também de certa forma na maioria dos alimentos colares na motivação dos alunos falaram todas na promoção de uma cidadania ativa falaram todas de um aumento da habilidade dos alunos e referiam também no desenvolvimento do pensamento político agora bem e depois vieram os aspectos negativos vieram o facto de dizer que vocês não controliam muitas atividades que às vezes não sabiam usar outros fatos não pode ser verdade dizer que vocês não usam laboratórios ou outros instrumentos porque não sabem não é possível provavelmente provavelmente haverá outras dificuldades que vocês têm para não agarrar com uma mais-valia estas experiências educativas que de facto são muito diferentes são as questões financeiras administrativas autorizações dos encarregados de educação e o maldito tempo que vocês estão sempre a referir em que eu detesto mas defendam façam o favor de explicar porque é que não tenho tempo para agarrar estas experiências que às vezes ensinam muito mais do que a aula tradicional e gostava portanto além de nos provocar para vocês nos responderem a tudo isto mais às questões que a doutora Beira deixou ali colocadas ia-vos dizer que na minha opinião eu tenho quase 30 anos de serviço como sempre não havia mas eu sou muito bem tenho quase 30 anos de serviço e a minha conclusão da minha experiência profissional diz-me que 99% das dificuldades se baseiam numa coisa que é a rotina mudar a vossa rotina mudar a metodologia de ensino é mudar o papel do professor deixarem de ser os professores transmititivos e que se centram muito na leitura do manual escolar atenção que o manual escolar pode ser utilizado de maneiras muito importantes mas não ler o manual escolar sem o escolar e eu acho que a maior dificuldade que existe aqui e esta também é uma resposta que eu procuro porque é que há tanta dificuldade em vocês deixarem de ser o professor transmissivo em deixarem de ser o professor retórico quer memorizações quer dizer e não passam a ser que também foi referido aqui pela doutora Suzana um professor que se insere numa perspectiva socioconstrutivista esta perspectiva socioconstrutivista de uma forma muito simples pretende um professor facilitador das aprendizadas portanto vocês não são transmissivos mas facilitam um processo que vamos aprender é esta aprendizagem social aprendizagem em grupos a partir do que sabe mais hoje e do que sabe mais amanhã portanto aprenderem com os bons outros e de darem ao aluno esse espaço que ele tanto necessita para desenvolver a criatividade a sua autonomia aprender autococultores aprendizagens e uma série de enormes competências que estão às vezes mais ligadas à atividade portanto eu acho que já vos publiquei um bocadinho e espero que me respondam então visto que afinal se é tão importante essas experiências educativas qual é a razão de não as usarem ou de as usarem ainda muito pouco eu posso falar um pouco da minha experiência neste momento uma das estratégias que eu fiz e podes dizer só o teu nome em que diva ali finas está o meu nome é Ana Lanchos estou lecionada no Algarve o que é o ciclo na escola básica de um dia de julgamento de um dia de julgamento exato eu adquiri há algum tempo uma metodologia de projeto nas minhas aulas trazia-me um pouco a metodologia do MEM não sei o nome da escola do DER não sei se conhecem e procuro todos os períodos envolver um projeto dos meus alunos isto foi facilitado porque trabalham em ter parceria com uma colega de física alquímica que o mestre na casa e tratemos lá com a primeira dificuldade os nossos alunos não sabem o que é um trabalho de pesquisa não sabiam organizar não sabiam pesquisar fizemos um PowerPoint onde especificámos tudo isso como utilizar o computador como fazer uma pesquisa o que é uma capa o que é um índice como se pagina como se... logo aí há um grande entrave porque os alunos são ignorantes da informática que sabem não sabem enviar o mail não sabem o que é uma caixa uma caixa de mensagens mas tem imensa que é uma caixa de mensagens depois disso foi a própria que trabalha o projeto investigar dar-lhe aulas encontrar formas unindo as nossas aulas de psicotímica e ciências as aulas em que temos turnos para ter em conjunto uma turma ainda que maior mas não pudesse gostar as duas a arroiá-los a ajudá-los a tirar dúvidas a identificar as dificuldades e eles é assim isto aconteceu ao longo do 7º e 8º do ano infelizmente temos as duas as mesmas turmas estamos a implementá-lo pelo 2º ano consecutivo com os mesmos alunos o que é que acontece logo a partida porque é uma diferença os alunos não querem não querem não fazem não cumprem prazos os pais são também muito reticentes porque é uma coisa nova porque esta avaliação não reflete porque o professor não dá as aulas não transmite não faz esquemas não tem a síntese porque nós temos que retirar tempo aos conteúdos para dar outros conteúdos de uma forma difícil e logo aí a principal dificuldade é primeiro neles porque não estão habituados a trabalhar porque o trabalho em grupo é muito difícil porque não sabem dividir tarefas porque não conseguem cumprir prazos porque não se consegue encontrar fora da sala de aula quando nós a partir de limitamos um conjunto de aulas para eles trabalharem connosco e muitas vezes não aproveitam depois o trazer o computador para dentro da sala de aula que eles podem trazer nós possibilitamos possibilitamos essa possibilidade nem sempre é utilizada da melhor forma nós não conseguimos estar entre outros grupos ao mesmo tempo mesmo quando estamos as duas dentro da sala de aula e eles acabam por desperdiçar tempo de trabalho e depois também pequenos pais a pressão que descem sobre nós nas notas não desperdiçaram tempo de trabalho claro que não há muitas competências que eles aprenderam com tecnologia mas como explicar isso quer aos alunos quer aos pais tem sido muito complicado a primeira entrave que eu identifico é se calhar se mais colegas na mesma turma implementassem de outras formas como a prodigia de projeto em que eles pudessem ver a continuidade ver o que isso pode fazer de outras formas com outros conteúdos facilitar-se agora eu vou responder só um bocadinho da questão e depois penso que a Suzana será a melhor oradora para responder mas só três coisas simples primeiro eu não gosto de usar a palavra pesquisar os alunos estão a pesquisar a Suzana não vai gostar do que eu estou a dizer porque ela é estudada pela Universidade da Aleio mas a perspectiva de ensino em termos internacionais chama-se enquired-based teaching não sei se já ouviram falar e isso significa aprendizagem orientada para a investigação e aquilo que se pretende é espelhar na sala de aula ou espelhar não ser espelhar o trabalho do cientista e desenvolver todos aqueles processos que falámos de estudar em um lado de utilizar a tese a primeira coisa que eu não gosto de dizer é que os alunos estão a investigar nós tentamos espelhar o trabalho do cientista e desenvolver esses processos a seguir vou-te contar uma história que se passou comigo eu estive na América com uma professora numa segunda faculdade de cinema onde desenvolveu uma outra metodologia que é o problem-based learning o problem-based learning se começou nas faculdades de medicina etc, etc a doutora Ana Lampos foi convidada para começar a ensinar nas escolas e deram os anos terminados portanto o décimo 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 e o problema que se colocou é que a Ana Lampos tinha exatamente as dificuldades resultantes que eles não estavam familiarizados com a metodologia ela tinha que explicar o que era um fato como é que plareava o que era uma investigação quais eram os processos científicos e sabe o que é que essa investigadora fez? repara que ela ela não começou sequer no ensino de secundário ela começou na faculdade de medicina depois é que a convidaram para ir para as escolas e ela começa no ensino de secundário e ela pediu aos pãs e foi à escola ao pré-escolar a ensinar aos minutos o que era um facto o que é que era uma investigação e a começar a ensinar os primeiros processos científicos e ela diz que depois daí foi muito mais fácil quando eles chegam ao quinto ano ou ao sexto ano ou então ao secundário ou então à faculdade já não é preciso estar a explicar regras de bibliografia nem é preciso estar a explicar como é que se podem facos etc, etc, etc portanto é evidente mas isso temos que propor assinar todos e propósitos ao Ministério da Educação vamos mudar as metodologias e vamos começar no jardim infantil para depois quando chegarmos a um determinado nível de ensino eles já estão familiarizados e eles e nós com as metodologias diferentes porque não é só a metodologia do projeto de secundário para desenvolver as competências há muitas esta é uma delas até pensei que ia dizer que era o tempo graças a Deus estamos no ensino básico vocês não referem tanto tempo porque é evidente que a metodologia do projeto de secundário é consequente é por definição a metodologia de facto a culpa de mais mais tempo mais alta só para dizer que neste momento novas ruas não é esta eu e o outro colega temos na Forja a criação de um clube de ciências não eu acho isso importante mas não gostaria que fosse por aí quer dizer passa a ser uma atividade complementar porque é que não vamos dentro da sala de aula deixar o raio da metodologia tradicional e sermos diferentes porque também se ensina de outras maneiras e o que não estou a dizer que em termos de conteúdos não se ensina tão bem como a tradicional como estas metodologias alternativas certeza que os conteúdos de uma maneira ou de outra eu já fiz estudos e o tipo de aprendizagem eles acabam por conseguir científicos mas competências não conseguimos e eu acho que todos nós queremos alunos conscientes queremos os tais alunos preparados para a vida ou os tais cidadãos de intervenção portanto não vale só ensinar o conteúdo científico porque atenção tem que estar sempre lá ninguém ensina o que não sabe está bem para mim os conteúdos eu já nem falo em saber os conteúdos científicos porque isso é a base de tudo certo? mas é preciso como eu estou para os ensinar muito mais coisas agora não sei se a Suzana só quer acrescentar alguma coisa depois está ali no ensino o que eu posso acrescentar é que todas essas dificuldades por exemplo eu também sinto nos meus alunos do ensino superior esta questão até das referências bibliográficas eu questiono-me muito sobre estas dificuldades porque é uma constante e efetivamente eu não digo nós temos que pensar cada um é um aluno e cada um também se ou aprende mais ou se depois sou a um determinado método e de todo que eu não sou contra o método transmissível é essencial contudo esta questão de trabalharmos simples da mesma forma gera aquilo que é que causa-nos este impedimento porque eles já estão tão crescidos e estão habituados a sete anos oito anos de escolaridade em que utilizaram da mesma forma o manual escolar tiveram as mesmas retinas os próprios testes tudo isto está tão rotinizado que quando pedimos ou solicitamos outras coisas vamos ter em casa no caso eu lembrei-me de uma experiência de um colega relativamente ao LEM que também trabalha assim no primeiro ciclo e ele reuniu-me com os pais portanto ele explica claramente o que vai fazer em cada uma das etapas aos pais e transmite essa informação identificando as competências que cada um cada criança ou jovem vai desenvolver naquela em cada uma das etapas